Fotografia de paisagem é aquele tipo que muita gente faz, mas muita gente faz daquele jeito mais ou menos, porque é um dos tipos de fotografia que menos tem barreiras, tu só precisa ter uma paisagem na tua frente e qualquer câmera que tu vai conseguir fazer uma fotografia de paisagem. Mas agora fazer uma boa fotografia de paisagem, aí são outros 500, tá? E é pra isso que eu tô aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que tu precisa pra fazer uma excelente fotografia de paisagem. Então, vamos lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, depois desse vídeo, se tu gostar do conteúdo, dá uma olhada aqui na descrição, tá? Vai ter o link pro Método 20 de Fotografia. Essa página vai te mostrar tudo sobre o método. Agora, vamos lá pro conteúdo. Então, vamos começar falando aqui sobre os equipamentos necessários pra esse tipo de fotografia. E, historicamente, a fotografia de paisagem, ela era usada pelos fotógrafos profissionais de paisagem, digamos assim, câmeras de grande formato, câmeras de médio formato, que são aquelas câmeras pesadas, grandes, difíceis de regular, complicadas de fazer foco, tinha que se fazer contas matemáticas pra tu fazer o foco. E muitos fotógrafos, hoje em dia, que são fotógrafos 100% de paisagens, que realmente ganham a vida fotografando paisagens, alguns deles ainda usam essas câmeras de médio formato e grande formato, só que na versão digital. E, antigamente e também hoje, essas são câmeras muito caras, complicadas de mexer, pra gente bem avançada mesmo. E por que que os fotógrafos profissionais usam essas câmeras tão complicadas? Pelo simples motivo de tu conseguir a melhor qualidade de imagem com elas. Mas, felizmente, hoje não é necessário mais uma câmera de grande formato, médio formato, pra se fazer uma boa fotografia de paisagem. Hoje em dia, com qualquer câmera de entrada, se consegue fazer uma boa fotografia de paisagem. E eu vou até um pouco mais adiante, até com o teu celular tu consegue fazer belas fotos de paisagem também. Então, a primeira coisa que tu precisa é uma câmera que fotografe no modo RAW, no modo cru, e tenha os controles de abertura de diafragma, velocidade do obturador e ISO. É isso que tu precisa, e mais nada. Depois a gente vai precisar de um tripé, tá? Ele não precisa ser caro, mas tem que ser um tripé razoável, tá? Não adianta também comprar um de plástico lá, de 1,99, que vai bater o primeiro vento, e a tua câmera vai cair, ou a tua foto vai ficar tremida, enfim, não vai ter qualidade. Tem alguns tripés que são bons e baratos, e ainda tem um ganchinho que tu consegue pendurar a tua mochila nesse gancho, que aí vai deixar ele mais estabilizado, tá? Então, pra esse tipo de fotografia de paisagem, recomendo procurar algum tripé que tenha esse gancho, e caso não tenha, tu ainda pode dar uma enjambrada, fazer alguma coisa pra pendurar a tua mochila, ou adicionar mais peso no teu tripé, tá? Então, câmera e tripé, tá? Agora, vamos falar sobre lentes na fotografia de paisagem. E lentes na fotografia de paisagem depende muito do tipo de paisagem que tu tá fotografando, certo? E a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe mais adiante, tá? Na parte de composição, mas as lentes mais usadas pra fotografia são lentes grande-angulares, tá? São aquelas lentes bem abertas, que pegam toda aquela cena, né? Todo aquele cenário em uma única foto. E lentes telephotos, que são aquelas lentes que comprimem, que dão um zoom, tu consegue chegar bem perto, e aí tu vai trazendo esse fundo mais perto do teu objeto. Então, esses são os dois tipos de lentes que a gente mais usa na fotografia de paisagem. E um quarto elemento é a questão de filtros. Os filtros também são muito usados na fotografia de paisagem, principalmente o filtro polarizador e o filtro de densidade neutra de várias graduações. E eu já falei sobre filtros aqui no canal, eu não vou ficar me estendendo muito, tá? Tem um vídeo na descrição, ou se tu entrar no canal e procurar por filtros, vai aparecer também os vídeos sobre eles. E agora tu deve estar pensando, né? Pô, eu não tenho nada disso que ele falou, será que eu preciso de tudo isso pra começar na fotografia de paisagem? E claro que não. Como eu sempre falo aqui, em qualquer estilo de fotografia, é importante tu dominar o básico da fotografia com o equipamento que tu já tem. Se tu tem só o celular, ótimo, começa praticando e fazendo essas fotos no celular. Depois, quando tu tomar um pouco de gosto, tu, quem sabe, compra uma câmera e uma lente. Ou se tu já tem uma câmera, tu usa essa câmera pra fotografar a paisagem. Se tu tem só a lente do kit, usa só a lente do kit. No meu começo, na fotografia, eu não sei quantos anos eu fiquei só com a câmera e a lente do kit e eu consegui fazer excelentes fotos com o equipamento mais básico que tu pode imaginar, certo? Aí depois eu fui tomando gosto pela fotografia de paisagem e fui evoluindo o meu equipamento, tá? Hoje sim, eu tenho tudo isso que eu te falei. Um tripé bacana, uma câmera legal, uma lente grande-angular, uma lente telefoto, filtros dos mais variados, mas pra quem tá começando, usa o equipamento que tu já tem, aprende a fazer fotografia de paisagem e a partir do momento que o teu equipamento começa a te limitar, tu sente que tu pode fazer fotos melhores com equipamento melhor, aí sim, tu pode pensar em evoluir o equipamento, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as técnicas na fotografia de paisagem. E a primeira técnica, né, tem mais a ver com visão, né, do fotógrafo, que é a composição. E normalmente fotografias de paisagem, quando se usa a lente grande-angular, que é aquela lente que pega todo o ambiente na tua volta, a gente tem que tentar equilibrar o máximo possível essa composição. E o que eu falo com equilibrar? De uma maneira mais simples, é utilizando a regra dos terços, tá? Tu coloca um objeto em um terço, outro objeto no outro terço, então eles meio que se equilibram dentro do quadro. Mas digamos que tu esteja fotografando uma cachoeira, e tu só tem essa cachoeira na fotografia, o que pode ser bem legal, mas às vezes a gente consegue dar um grau de profundidade nessa nossa foto, utilizando um objeto mais no primeiro plano da nossa fotografia. E pode ser qualquer coisa, pode ser um galho de uma árvore, pode ser uma pedra, pode ser uma pessoa, pode ser algum animal, enfim, qualquer coisa que tu conseguir balancear a foto vai ficar legal. E essa já é uma dica pra utilizar a lente de grande-angular. É sempre procurar algum objeto em primeiro plano, que seja interessante, que vai chamar a atenção da pessoa pra ver essa foto. E como ela é uma lente que distorce muito, tu tem o teu plano de fundo muito longe, tu pode procurar alguma coisa no plano médio da tua fotografia, e depois um plano de fundo legal também interessante, que o olho consiga repousar, digamos assim. Então, uma fotografia clássica desse estilo é aquela, uma pedra, um tronco, uma flor na frente da foto, e lá no fundo, aquele céu com a luz legal, ou as nuvens tão bacanas tão fazendo algum efeito legal. Esse é o exemplo clássico de fotografia de paisagem. Agora, a gente falou também das lentes telefotos, que elas fazem um efeito contrário. Como as lentes grande-angulares, elas distanciam muito o primeiro plano do fundo, as lentes telefoto, elas aproximam esses planos. Então, tu tem uma compressão muito maior. E o que isso causa? Digamos que tu tá fotografando numa região montanhosa, onde tu tem uma montanha a quilômetros de distância, e tu quer fotografar essa montanha, mas com a tua lente grande-angular, ela não tá ficando grandiosa, digamos assim. Ela tá ficando meio achatada, meio pequenininha. Então, tu troca pra uma lente grande-angular, ou se tu tem uma lente do kit, tu vai lá pros 50mm, pros 55mm, e fotografa essa montanha. Tu vai ver que ela vai ficar muito maior, muito mais imponente na tua fotografia. E essa é uma dica que eu dou pra fotografia em regiões mais abertas, ou regiões com mais montanhas, que tu não tenha tanto o primeiro plano, ou tu tem pouco interesse no primeiro plano, tu pode usar essa lente telefoto pra aproximar o teu objeto da fotografia do visualizador. E outra dica pra se usar na composição de fotografias de paisagem, é utilizar as linhas naturais que estão aí no mundo, né? Pode ser algum riacho percorrendo, fazendo aquela curva S, pode ser uma carreira de árvores, pode ser qualquer padrão, qualquer textura. Tudo que chamar a tua atenção na hora de fazer a foto, tenta incorporar de uma maneira criativa pra chamar a atenção também da pessoa que tá visualizando a tua foto. Uma técnica muito importante na fotografia de paisagem é o foco. E como a gente já falou em outras aulas, pra gente ter um foco maior, um plano de foco maior, ou seja, tu vai ter mais da tua foto em foco, tu precisa usar uma abertura do diafragma menor, tá? F8, F11, dessa forma, tu vai ter mais objetos da tua foto em foco. E outra técnica que pode ser usada também, pra quem é um pouco mais avançado, já sabe, utilizar a pós-produção, é juntar, fazer duas, três fotos, tá? A mesma foto, com pontos focais diferentes. Então, tu vai ter um foco bem nítido no primeiro plano, um foco bem nítido no plano do meio, né? Na tua segunda foto. E na terceira foto, tu vai ter um plano bem nítido de fundo, né? Então, na pós-produção, tu consegue juntar essas três fotos e ter aquela nitidez de frente até o fundo da foto, 100% de nitidez. Tem gente que gosta desse estilo e tem gente que não gosta. É questão de tu ver preferência pessoal. Mas existe essa técnica e dá pra fazer e é bem fácil. Se tu quiser que eu demonstre essa técnica, deixa um like no vídeo, comenta aqui embaixo, que a gente pode fazer um vídeo mais adiante só falando dessa técnica. E outra técnica que pode ser usada na fotografia de paisagem é a longa exposição. Ela cria diversos efeitos. E tudo depende do grau de longa exposição que tu vai usar. Mas tu consegue efeitos desde o borrão de movimento na água até criar aquele véu de noiva em cachoeiras e também criar aquelas piscinas completamente paradas, lugares onde a água está se movimentando. Ou tu pode usar a longa exposição também em céus, em nuvens, pra criar movimento nas nuvens e dar mais dinamismo pra tua foto, criar mais movimento na tua fotografia de paisagem. E bons lugares pra se fotografar, paisagem, onde é que é? Qualquer lugar, na verdade, né? Se tu conhece algum lugar bonito que não seja um parque nacional, ser até no parque da tua cidade. Se tu consegue enxergar essa fotografia no parque da tua cidade e organizar os elementos de forma que fique legal numa foto, por que não? Mas os lugares mais usuais pra se fotografar são em montanhas, em lagos, em florestas, parques nacionais, lugares onde tenham água, cachoeiras, praias. Eu posso ficar aqui te dando vários exemplos de lugares pra fotografar famosos, mas eu prefiro o tipo de fotografia que tu faz uma bela fotografia de paisagem em um lugar que tu não imagina que tu consiga fazer. E a maneira de fazer isso é só percorrer naquele lugar, é só passeando por algum lugar específico, às vezes caminhando, às vezes de bicicleta, às vezes de carro, às vezes viajando. Tu tá no meio da estrada, quando tu olha pro lado, tem uma bela paisagem que talvez não seja famosa, então para o carro, desce, faz a fotografia. Esses são, pra mim, os melhores locais pra se fazer fotografia de paisagem. E algumas dicas agora pra fotografia de paisagem. A primeira delas, e a primeira dica que eu te dou pra fazer uma boa foto de paisagem, é planejamento. É tu planejar exatamente onde é que o sol vai nascer, é saber onde é que o sol vai nascer, onde é que o sol vai se pôr, é saber as estações do ano, saber como bate a luz, qual a direção da luz naquele objeto que tu tá fotografando, ou que tu pretende fotografar. Se a tua fotografia de paisagem que tu planejou, ela funciona melhor em dias nublados, é esperar um dia nublado, ou se ela funciona melhor em dias ensolarados, é esperar um dia ensolarado, ou se ela funciona melhor pela noite, é esperar uma noite, talvez, uma fase de lua que vá agregar na tua fotografia. Tudo isso aí tem a ver com o planejamento, tá? E mais que o planejamento, outra dica que eu dou é a paciência. Porque sim, a gente pode se planejar o quanto quiser na fotografia de paisagem, mas a gente depende da mãe natureza. Então, se tu te planejou por um dia nublado, e aí tu chega lá, tá um dia ensolarado, tu não tem o que fazer. Tu tem que esperar aquele dia nublado, pra fazer a foto que tu tinha em mente. Ou se tu queria um céu aberto, e só tem nuvens, tu também tem que esperar abrir o céu. Ou se tu queria uma iluminação mais dourada, e tá fechado. Enfim, tudo isso aí é questão de ser paciente, tá? Na fotografia a gente precisa se planejar, se preparar, mas também estar pronto pra ser paciente, pra ficar horas no lugar, ou talvez até dias, pra conseguir essa foto que a gente tá imaginando, do jeito que a gente quer. Terceira dica é sempre experimentar. experimentar diferentes regulagens, experimentar diferentes pontos de foco, experimentar diferentes lentes, diferentes distâncias focais, chegar mais perto, chegar mais longe, procurar um ângulo mais por cima, um ângulo mais por baixo. Tudo isso aí pra depois tu ter bastante variedade na hora de editar a foto, e poder escolher qual a melhor versão daquela fotografia que tu imaginou, certo? Dessa forma tu vai ter bastante material pra trabalhar na edição. Já falando em edição, a edição na fotografia de paisagem, ela tem muitos estilos, tá? Muitos estilos mesmo. É uma questão de tu procurar o teu estilo, saber o que tu quer. Tem gente que mal edita a foto quando sai da câmera. Tem gente que passa horas editando uma fotografia de paisagem. Em um desses dois extremos tá errado. É questão de saber o que tu mais gosta, tá? Eu fico, digamos assim, no meio termo, talvez um pouco pendendo pro editar demais as fotografias de paisagem, tá? Eu gosto de melhorar a iluminação, eu gosto de realçar algumas cores, eu gosto de mudar algumas outras cores, pra ficar, ao meu ver, uma imagem mais bonita. É o meu estilo, e eu gosto de fazer as fotos assim. E tem gente que gosta de ver as minhas fotos com esse estilo. Mas tem gente também que não gosta de ver e tá beleza. Ela vai só passar reto pelas minhas fotos e vai procurar o estilo de outra pessoa que talvez agrade mais o gosto pessoal dela, tá? Então, procura o teu estilo de edição. Uma dica que eu dou é procurar meia dúzia de fotógrafos que tu goste das fotografias de paisagem deles e começa a ver o que eles têm em comum na edição. Às vezes é um estilo de cor que o único é os verdes das folhagens que são meio parecidos dessas pessoas, ou às vezes é o estilo de iluminação, ou às vezes é o contraste, ou às vezes, enfim, é o jeito de compor. Tu vai ter que descobrir o que tu gosta pra poder mostrar também o teu estilo. Enfim, a fotografia de paisagem ela é muito democrática porque ela aceita qualquer pessoa com qualquer disposição, com qualquer equipamento, a qualquer hora do dia, a qualquer hora do mês, a qualquer hora do ano. É só sair e fazer fotografia de paisagem, certo? Que certamente tu vai tomar gosto por esse estilo de fotografia e vai estar fazendo fotos de paisagem melhores, tá? A prática leva à perfeição. E se tu quiser aprender mais, não só fotografias de paisagem, mas também fotografias de paisagem, dá uma olhada aqui na descrição do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino todas as técnicas mais usadas pelos fotógrafos de paisagem. Eu mostro passo a passo como fazer cada tipo de foto de paisagem, seja de montanhas, de lagos, de cachoeiras, de mar, com água. Enfim, a gente mostra tudo passo a passo, com dicas e macetes de cada um. Então, dá uma olhada aqui na descrição Método 20 de Fotografia. Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau.